Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos responder a dúvida de um colega internauta, que é como cortar blocos ou componentes com que você consegue cortar ele. Nós vamos utilizar as ferramentas do SketchUp Pro. Nesse caso também, seguindo a pergunta, nós temos uma parede posicionada por trás dos blocos, que também será cortada. Então a parede tem um revestimento, um tijolinho à vista, ou uma aplicação diversa. Coloquei uma cor diferente, a parede como vermelha, apenas para mostrar. Então vamos lá no passo a passo. Já deixei eles todos prontos aqui para não demorar muito no vídeo. Então você baixou um bloco. Imagina que você baixou um bloco, ou você já tinha, e ele está aqui todo em grupo. Ele está em grupo ou em componente. A primeira coisa que você vai fazer é desassociar. Como que você vai desassociar esse bloco? Conjunto de elementos. Botão direito, desassociar. Então você vai ter vários elementos sólidos. Precisa ter elementos sólidos para que você consiga cortar. Se tiver grupo assim, não vai cortar. Depois que você editou ele em uma área que você deseja, você tem aqui os sólidos e aqui atrás uma parede. E uma parede aqui apenas para uma aplicação, seguindo a pergunta do colega internauta. Informe que é proibido se inscrever nesse canal. Então vamos lá, seguindo. Essa parede aqui também, ela vai ser criada um grupo dela. Como que cria um grupo dela? Seleciona somente ela, botão direito, grupo. Criar grupo. Então ela também é um grupo. Ótimo. E agora aqui, para seguir uma linha de raciocínio, eu quero cortar uma porta, colocar uma porta aqui e uma janela. Primeiramente, eu tenho que fazer uma delimitação. Porque eu não consigo desenhar aqui e cortar, apesar que possa ter plugins aí para o SketchUp. Então eu tracei uma linha aqui, apenas seguindo o tamanho, que aí eu posso considerar aqui as medidas. Fiz uma medida de uma porta aqui e aqui uma janela de círculo. Como que nós vamos fazer isso? Esse daqui ainda não é grupo, eu tenho que transformar em grupo. Como eu fiz com a parede aqui. Então depois que você criou o grupo dessa parede, nós temos que criar o grupo dele. Aí eu apaguei essas linhas aqui, seguindo esse passo posterior. Apaguei as linhas e criei o grupo, como eu fiz com a parede anteriormente. E agora eu vou fazer o corte. Como que eu chego a fazer o corte? Como que eu faço o corte dessa natureza? Então eu venho aqui, dou dois cliques consecutivos. Este grupo aqui agora, ele vai estar entrando, ou ele entrou no modo de edição do grupo. Outra forma também é, seleciona, botão direito, editar grupo. Mesma coisa. Vou pegar aqui o empurrar, puxar. Vou clicar e puxar, atravessando aqui, esses grupos nós vamos cortar. Muito bem. Feito isso, então nós temos esse grupo aqui. Cada elemento aqui é um grupo, e essa parede aqui atrás é um grupo também. E agora para cortar? Para cortar, nós vamos utilizar a ferramenta do SketchUp Pro, que são essas ferramentas aqui. Onde que ela se encontra? Visualizar, barra de ferramentas. Nós vamos selecioná-la aqui, ferramentas de sólido. Fechar aqui. Qual que é a ferramenta que nós vamos utilizar? Clico aqui fora. Vamos utilizar a penúltima aqui, que é o recortar. Clico nela. Este 1 que aparece aqui, perceba que aparece 1 em cima da setinha. Este 1 significa o elemento, que vai ser a matriz, ou molde, e o 2 são os elementos que você vai cortar. Então, clica nele. E agora, vou selecionar essa parede aqui atrás. Perceba. Selecionei. E vou selecionar cada elemento aqui agora. Selecionando. Perceba que vai criando uma linha, um risco, ali sobre a, na intersecção entre o cilindro, aqui no caso, e o bloco concreto. Nós vamos aqui selecionando com o botão esquerdo. Vou posicionando aqui, apertando o shift com a colinha do mouse, para eu conseguir ter o pan aqui mais rapidamente. Então, ela já, nesse caso aqui, criou e eu vou na porta. Estou clicando aqui, passando por todo o desenho. Também. Vem selecionando. Vem selecionando. Fechei. Ok. Beleza? Clico aqui fora. Pego a setinha. Clico aqui fora. Agora, eu vou selecionar essa matriz aqui. Essa espessura da parede não interfere em nada. É apenas uma parede que nós criamos para desenhar os elementos. A partir disso, então, fazer o corte. Vou deletar ele. Olha só. Perceba que ele cortou, mas ficou algumas partes no interior. Só selecionar. Pode selecionar com o shift. Delete. Às vezes, ele vai cortar de vez, mas, se caso não, você consegue cortar aí. selecionando um a um ou selecionando conjunto e delete. Ok? Dúvidas nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. Fica aqui meu forte abraço e até breve.